Continuando o exercício de revisão de divisão proporcional, vamos lá! Próximo exercício aí que nós temos para dar uma olhada é o exercício de número 5, né? Vocês têm acesso a esses exercícios, o ideal até que você tente fazer, claro, e tente mesmo, não é tentar, não sei, vou dar uma olhada, né? Já que está lá resolvido, fica fácil. Na prova não vai estar lá resolvido, hein? Então é muito importante que você tente realmente fazer e aí vem e confere, que aí quanto mais você já leu o exercício, mais fácil você vai entender o que eu vou estar falando, né? Vamos dar uma olhadinha no slide, uma olhada rápida aqui. E novamente um exercício que não diz qual é o valor que eles têm para distribuir, né? Eles vão distribuir o valor do prêmio que eles ganharam aí na cena e vão dividir diretamente proporcional a alguma coisa e também inversamente proporcional a alguma coisa. Então vamos lá para a lousa, vamos ver quanto é que eles querem dividir. Ora, eles querem dividir o prêmio que eles acabaram de ganhar, que beleza, né? Fizeram lá o bolão e ganharam o prêmio, só que a gente não sabe qual foi o prêmio que eles ganharam. Então eles querem dividir esse prêmio. A divisão vai ser feita entre, como é o nome dos caras? João, Antônio e... Convidou inicialmente Pedro? Não, então João, Pedro e Antônio. Legal? A divisão desse prêmio vai ser feita por essas três partes, do João, do Pedro e do Antônio, diretamente proporcional às quantias desembolsadas na hora de fazer o jogo. E as quantias foram 12, 6 e 18. E ao mesmo tempo inversamente proporcional. Portanto, estamos fazendo uma divisão proporcional aí pelo conceito misto. Então, ao mesmo tempo, inversamente proporcional aos números 2, 3 e 6. Próximo passo aí dentro da nossa ferramenta é o de tratar os inversos. Inverso de 2 é meio, inverso de 3 é um terço, inverso de 6, um sexto. Tranquilo? O que é inverso mesmo, relembrando? Se o número for 2 terços, o que é o inverso mesmo de 2 terços? Só para dar uma relembrada, né? Inverso é o mesmo que se eu estivesse dizendo que é um número elevado a menos 1, né? Quando eu elevo um número a um expoente negativo, como é que se resolve isso? Inverte a base e eleva ao mesmo expoente, só que agora positivo. Então, o inverso disso aqui é 3,5. Sobe o de baixo para cima e o de cima para baixo. Ora, mas se não é uma fração, é um número inteiro? Por exemplo, 2 elevado a menos 1. Tem que se lembrar que esse 2 traz subentendido, denominador 1. Portanto, temos aqui o inverso igual a 1,5 elevado à primeira, né? Inverte a base e eleva ao mesmo expoente, só que agora positivo. Como o expoente 1 positivo não é necessário ser representado, então o inverso de 2 que dá 1,5. Tranquilão? Que joia! Voltando para o exercício, porque aquilo não tinha a ver com o exercício, apenas um remember do que é o inverso do número. Esse aqui vai ter direito a 1,5, 1 terço e 1 sexto, certo? Errado! Tem que lembrar que ainda precisamos, para obter o total de parcelas que cada um tem direito, fazer o produto entre direto e inverso de cada uma das partes. Primeiro lá, que é o João, 12 vezes 1,5, que é igual a... Ora, 12 vezes 1,5 é igual a 6. Tranquilo? 12 vezes 1 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 terço, 6 vezes 1 terço, que é igual a 6 vezes 1,6, dividido por 3, que dá 2. 6 vezes 1 terço é igual a 2. 18 vezes 1 sexto, 18 vezes 1 sexto, que é igual a 18 vezes 1, que dá 18, sobre 6, que dá 3. 18 vezes 1 sexto é igual a 3. Tranquilo? Total de parcelas em que vamos aqui dividir o inteiro, 6, 9, 10, 11. 11 parcelas é a quantidade de parcelas em que vamos dividir o inteiro, que é o prêmio que nós não sabemos quanto é. Ora, é a própria pergunta do exercício, qual o valor total do prêmio. Bom, se nós não conseguimos fazer essa divisão, que é prêmio dividido por 11 para encontrar o valor de cada parcela, significa que, é claro, o exercício está, tem que estar nos passando uma nova informação para a gente poder continuar a coisa. E qual é a informação? Antônio ganhou 12 mil mais que Pedro. Está vendo lá? Está dizendo lá que Antônio ganhou 12 mil mais que Pedro. Ora, então sabemos que este cara aqui, que é o Antônio, ganhou a mais que este cara aqui em reais, 12 mil. Isso aqui é a informação da questão. Antônio ganhou a mais que Pedro, 12 mil reais. Descobrimos que, em parcelas, quantas ele recebeu a mais? Uma só. Perceba, o Antônio, que é o terceiro, tem direito a três parcelas. E o Pedro, que é o segundo, tem direito a duas parcelas. Lembram no exercício anterior? Um tinha direito a 11 e outro tinha direito a 5. Então, ele recebia seis parcelas a mais que valiam 600. Então, cada uma valia 100. Aqui, ele recebe 12 mil a mais e apenas uma parcela a mais. Portanto, essa uma parcela vale os próprios 12 mil. Já temos, então, o valor de uma parcela, que é o tal do K, a constante de proporcionalidade. Basta agora multiplicar pelo total de parcelas para descobrir qual é o valor do prêmio. Tranquilão? O exercício informou que é 12 mil que ele recebe a mais. E a resolução do exercício nos informou que é uma parcela a mais. 12 mil a mais, uma parcela a mais. Uma parcela vale 12 mil. 12 mil vezes 11 vai dar o valor do prêmio. Cento e trinta e dois mil. Portanto, se prêmio dividido por 11 é igual a 12 mil, 12 mil vezes 11 tem que ser igual ao prêmio que acabamos de descobrir, que é 132 mil e que é a resposta à pergunta da questão. Alternativa B de bola. Exercício famosíssimo é da ESAF, do técnico do Tesouro Nacional, TTN. Exercício bastante explorado em tudo que é curso por aí, porque é um exercício que voltou a se repetir. Não o mesmo exercício, né? Mudam a historinha do exercício e acabam colocando exercícios bastante parecidos aí em provas de concurso público. Tranquilão? Vamos para outro. Próximo exercício nosso aí é o exercício de número 6. Então vamos dar uma acompanhadinha aí no slide. Exercício de número 6, também uma divisão proporcional. Claro, estamos fazendo exercício de revisão de divisão proporcional. Aqui eles já estão nos dando, é claro, ai que facilidade. Tudo que a gente tem que dividir, esses 66. E estão pedindo para que a divisão seja diretamente proporcional e ao mesmo tempo inversamente proporcional. Então vamos lá para a lousa. Exercício número 6. Nós temos aí uma missão de dividir 66, que são 66 pedidos de desarquivamento de processo, entre dois técnicos. Vamos chamar de técnico A e de técnico B. Desculpem os analistas e os técnicos também, pois ali não está escrito técnico e sim analista, né? Então vamos dividir os 66 por dois analistas judiciários. Analista A e analista B. Como é que eles resolveram fazer essa divisão? Pelo conceito misto da divisão proporcional. Então eles vão utilizar como quantidade de parcelas diretas, está lá, diretamente proporcional, às suas respectivas idades. Então eles vão utilizar como quantidade de parcelas diretas, a idade de cada um. Então do primeiro, um deles 32 anos, e do segundo, que é o outro, tem 48 anos. Legal. E vão utilizar como quantidade de parcelas inversas, o tempo de serviço no Tribunal Regional do Trabalho. O que tem 32 anos, trabalha há 4 anos no Tribunal. Vamos colocar aqui. E o que tem 48 anos, trabalha no Tribunal há 16 anos. Então os dados do exercício já foram traduzidos para os números do nosso algoritmo, da nossa ferramenta, a ser utilizada para fazer essa divisão proporcional pelo conceito misto. Próximo passo é qual? Tratar os inversos. Então o inverso de 4, que dá 1 quarto, e o inverso de 16, que dá 1 16 anos. Lembrando agora que para obter a quantidade de parcelas que cada um tem direito, o que você precisa fazer? Dentro da ferramenta, produto entre direto e inverso de cada uma das partes. Não é isso? Então vai ser 32 vezes 1 quarto. Vamos pôr aqui. 32 vezes 1 quarto, que dá 32 sobre 4. 32 sobre 4 é o mesmo que 32 dividido por 4, que dá quanto? 8. E aqui, 48 vezes 1 16 avos, que é o mesmo que 48 sobre 16, que dá quanto? 8, 3. 8 mais 3, 11. Opa, é o dia do exercício que dá 11, já é o segundo exercício que dá 11 no total de parcela. Pega lá tudo que tem para dividir, divide por 11 e encontra meia dúzia. 6 vezes 11, 66. Então, esse 6 encontrado ali é a nossa constante de proporcionalidade, ou seja, o valor de cada parcela em que dividimos o inteiro. Vamos ver qual é a pergunta do exercício. Coisa que eu já deveria ter dentro da cabeça. É claro que eu já tenho, porque não é a primeira vez que eu estou resolvendo. Pelo menos esse não é a primeira vez. Alguns são bastante novos, aí eu ainda não havia resolvido. Mas eu chamo a atenção disso para quê? Ah, isso eu já devia ter na cabeça. Qual é a pergunta do exercício? Para quê? Porque muitas vezes a gente acaba dando passos a mais dentro da execução, porque aquilo que o exercício está perguntando, a gente já passou por ele. Mas como a gente se habitua a fazer até o final, divide, dá 6, multiplica um pelo outro, checa, vê se dividiu direito e tal, e o exercício às vezes está te pedindo alguma coisa que você já encontrou aqui em cima. Não é o caso desse. Mas chamando a atenção disso, você nunca comece um exercício, e isso é de qualquer matéria, tá, pessoal? Sem saber o que a questão quer, porque se não vira um jogo de procurar algo que você não sabe o que quer, vai ficar procurando o resto da vida e não vai achar nunca. Está dizendo lá, o número de pareceres que o mais jovem deverá emitir. aí há uma grande pegadinha, né? E não é bem uma pegadinha, é mais contar com a distração do candidato. Porque aí ele olha aqui, esse tem direito a 8 parcelas e esse tem direito a 3 parcelas. O mais jovem, o cara se engana na hora de pensar, e ao invés de pensar no mais jovem, pensa naquele que tem direito a menos parcelas. Não é isso, ele quer saber a quantidade de pareceres que o mais jovem deles vai emitir. Ora, se esse tem 32 anos e esse tem 48 anos, o mais jovem deles é o primeiro. E ele tem uma quantidade de parcelas maior que o outro. Ora, 6 vezes 8 é igual a 48. E é claro então que a quantidade de pareceres que ele deverá emitir é 48. E 48 está lá na alternativa E de elefante. Mas perceba que se você fizesse por aqui, 3 vezes 6, 18. Claro que tem 18 e é logo a alternativa A, né? Tranquilão? Não é a menor quantidade de parcelas. Não é aquele que tem direito a menor quantidade de parcelas ou a menor quantidade de pareceres. É a quantidade de pareceres que o mais jovem vai emitir. Mais jovem entre eles é o primeiro, é aquele que tem 32 anos. Tranquilo? Próximo módulo aí, continuamos em divisão proporcional, mas já entramos na parte de regra de sociedade. Então vamos começar a fixar as ferramentas de regra de sociedade que vimos lá em módulos anteriores. Legal? Até lá! Tchau! Tchau!